O que está acontecendo aqui? Está saindo uma onda desse ponto da fonte, dando a volta aqui, passando por D e chegando em R. Detalhe, a questão nos diz que a distância de A até D é 40 cm, porém, a onda não vai de A até D, ela vai de A, passando por D e chegando em C. Então, o que nós teremos que entender aqui? Que a onda anda 40 cm, depois ela anda mais 40 cm. Então, vamos anotar essa informação. Caminho ADC, a distância desse caminho equivale a 80 cm. E o caminho A, E, C é a mesma ideia, porém, de A até E nós temos uma distância de 30 cm. De E até C, mais 30 cm. Então, nós temos que o caminho A, E, C equivale a 60 cm. Tudo bem? Bem, o que mais ele nos diz na questão? Que nesse ponto aqui, praticamente não ocorre som. Então, o que nós podemos interpretar? Que esse é um problema de interferência destrutiva. Como as ondas estão em fase, o que nós temos aqui? Nós sabemos que a diferença de percurso da onda é dada por N λ sobre 2. Onde, se o N for par, temos uma interferência construtiva. Se o N for ímpar, temos uma interferência destrutiva, que é o que queremos. Então, vamos lá. O N tem que ser ímpar. Como aqui foi a primeira situação em que ocorre interferência destrutiva, eu tenho que pegar o primeiro ímpar. Qual que é o primeiro número ímpar? O 1. Então, o que que aqui nos vai permitir descobrir? Vamos descobrir o comprimento de onda da onda. Então, vamos lá. O que que é esse Δ? É a diferença de caminho entre essas duas situações. Então, basicamente, o Δ é o módulo de 80 menos 60. 80 menos 60 é igual a N, que é o primeiro ímpar. Nós vamos considerar 1 λ sobre 2. Então, vamos achar aqui o comprimento de onda. 80 menos 60. 20. 20 é igual a λ vezes 1. É o próprio λ. O 2 está dividindo. O 2 está dividindo, eu passo multiplicando. Então, descobrimos o comprimento de onda, que corresponde a 40 centímetros. Tudo bem? Só que a questão não me pediu o comprimento de onda. A questão me pediu a frequência. Mas por que que eu calculei o comprimento de onda? Porque na questão, ele nos dá a velocidade. E nós sabemos que uma onda é relacionada da seguinte forma. A velocidade de onda é dada pelo comprimento de onda vezes a frequência, que é o nosso objetivo. Bem, a velocidade foi dada na questão em metros por segundo. E ele nos diz que vale 320, que é igual a λ. Só que tenham cuidado. O λ aqui está em centímetros. E minha velocidade está em metros por segundo. Ou seja, antes de eu utilizar esse dado aqui, eu tenho que transformar esse λ em metros. Então, como que transforma de centímetros para metros? Basta dividir por 100. Então, λ também pode ser escrito como 0,4, só que em metros. Então, vamos utilizar esse dado em metros. λ vale 0,4 vezes a frequência, que é o objetivo da nossa questão. 0,4 está multiplicando, eu passo dividindo. F é igual a 320 sobre 0,4. Dividindo esses valores aqui, nós temos a resposta, que é 810. Portanto, a resposta da questão é a letra C. Muito obrigado e espero que tenha ajudado vocês em uma questão de interferência do ENE. Obrigado. 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 Obrigado.